A noite de segunda-feira foi de muita importância para os jovens que durante 2015 estiveram à frente de projetos na Câmara Municipal. O presidente da Câmara, o vereador Solimar, falou conosco. Eu acho esse projeto muito importante até porque a juventude, os jovens já crescem conhecendo o que é política. Quer queira ou quer não, a gente depende da política. E aqui é uma oportunidade deles estarem realmente aprendendo a forma correta de fazer. Inclusive, eles têm uma prerrogativa que nem nós, vereadores, temos. O tema que eles desenvolveram esse ano foi segurança pública e direitos humanos. Então, no final do treinamento, eles tiveram a oportunidade de sugerir algumas ações na Assembleia Legislativa. E essas ações que eles sugeriram podem até ser transformadas em projetos estaduais ou até federais. E, na verdade, é um prerrogativo que o vereador não tem e os jovens têm essa oportunidade através do projeto. A vereadora Marcela, e também coordenadora do Parlamento Jovem, citou as atividades de 2015. Nós levamos os nossos jovens à Assembleia de Minas, em Jomolevade, em São Gonçalo, visita técnica em Santa Bárbara. Então, nós promovemos diversas atividades com esses jovens no decorrer do ano de 2015. E a cidade de Itabira, ela participava do Parlamento Jovem e era coordenadora do Polo Médio para a Sicaba, junto com a Itabira, São Gonçalo e Jomolevade. Então, esses jovens tinham a meta de elaborar propostas a nível do Polo, não era somente a nível de cidade, a nível do Polo, para ser apresentada em Belo Horizonte, na plenária estadual. Então, por isso, a gente tinha que fazer essa interação com os nossos jovens de Itabira, São Gonçalo, Jomolevade. E aí, dentro do nosso cronograma anual, a gente colocou atividades em todas as três cidades e também na Assembleia de Minas e em visita técnica. Nós tivemos aqui Itabira, o pessoal da Assembleia, junto com os coordenadores da PUC, promoveram um debate técnico ali na nossa escola FID, onde os alunos tiveram a oportunidade de debater sobre segurança pública e direito humano, sendo mediado pela Fernanda, que é a coordenadora do Parlamento Jovem de Minas, da Assembleia de Minas. Então, é um trabalho interessante, um trabalho que a gente vem fazendo com esses jovens, para um futuro promissor, um futuro com conhecimento, jovens realmente participativos, conscientes e que podem, com certeza, construir propostas que venham a contribuir pela melhora, não só do município, como do Estado. O vereador Rodrigo de Guerê avaliou o projeto com a participação jovem. É um projeto ímpar, em primeiro lugar, porque ele traz o entretenimento da população como um todo, junto à Casa Legislativa. Nós tivemos a oportunidade de instituir, na gestão passada, a Escola do Legislativo. Temos hoje a oportunidade do presidente Solimar, que deu continuidade a esse grande projeto, de dar toda a estrutura para ela e hoje, com o seu nome já definido, mostrar o cronograma para os próximos anos, que é uma escola permanente na casa, indiferente dos legisladores. E nós temos um trufo principal, que é essa atuação de aproximação por meio dos jovens. Nós temos os trabalhos aqui de Câmara, Escola e Parlamento de Jovem, que são dois projetos que representam o sucesso dessa casa no aspecto da cidadania. Então, nossa avaliação é uma avaliação muito positiva. A gente fica feliz por ser projetos de sucesso, projetos de continuidade e projetos que têm sido bem absorvidos pela população itabirana. Compuseram a mesa Solimar José da Silva, presidente da Câmara, o diretor da Escola do Legislativo Adonirã Pascual, a vereadora e coordenadora do Parlamento Jovem, Marcela, o vereador Rodrigo de Guerê, o secretário de governo Hermiton Gomes, representando o prefeito, José Carlos da Comunicação da Fonsese e José Dom Carlos, consultor da Escola do Legislativo. Os formandos foram convidados a ocuparem a frente. O diretor da Escola do Legislativo Adonirã Pascual agradeceu a todos a oportunidade do trabalho. A Helen participa pelo segundo ano no Parlamento. Em 2016, será monitora no projeto. De posse da palavra, contou sobre a experiência vivida. O que falar desse projeto? Que foi um ganho enorme em minha vida, que eu estou levando pessoas daqui para o resto da minha vida, esse projeto que a gente chegou, conheceu, viu como era, se apaixonou e não quer sair mais. Desse projeto eu estou levando o irmão, que está aqui, a pessoa que é para a vida, estou levando o irmão, estou levando as pessoas que vão sempre somar comigo. Esse projeto, eu poderia falar que eu venho aqui na Câmara, estudo leis, vejo como a política acontece. A política não é só eles virem sentar nesses lugares aqui, ocupar o plenário e votar uma lei. Não. A política começa lá atrás com uma ideia, com a vontade de fazer o diferente, fazer o novo, revolucionar. A vontade de chegar e falar, olha, aquele lugar precisa disso, vamos lá fazer isso. E muitas pessoas podem duvidar que a política acontece. Essas pessoas aqui provam para a gente todo dia que sim, a política está acontecendo. José Dom apresentou o planejamento estratégico falando de valores.